Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E no vídeo de hoje nós voltamos com a segunda grande expansão de Assassin's Creed Valhalla O Cerco de Paris, onde nós vamos continuar a nossa série no nível mais punitivo possível Exatamente do ponto onde nós paramos Meu agradecimento mais uma vez a equipe Mentors Guild Que nos enviou a chave do jogo em antecipado, da expansão E também a Ubisoft Brasil por ter feito a ponte Para que a gente pudesse produzir o nosso conteúdo em antecipado Se você não viu o primeiro episódio, o cardzinho está passando aqui em cima Dá uma espiada lá É importante que você assista para entender o que está rolando aqui E não chegar, né, do nada na história Se você já está acompanhando comigo, bora lá Como de costume e... É, costume é mais ou menos, né Mas por... por favor, ajuda, né Galera, deixa o seu like que muito auxilia no trabalho que a gente faz Faz com que o nosso vídeo, né, tenha um alcance maior E com que o YouTube divulgue o nosso trabalho para pessoas que ainda nem conhecem O que a gente faz aqui, né Então, por favor, faz isso e dá essa força para a gente Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva hoje, ativando o sininho de notificação também Como eu comentei com vocês no outro vídeo Eu vou estar removendo a minha câmera, tá Para que vocês tenham uma maior imersão dentro do jogo E não ficam olhando para a minha cara feia, tá Então, só um minutinho, só arrumando aqui o microfone A gente já começa Beleza Tudo bonitinho, do jeito que tem que ser Então, vamos lá Agora nós vamos encontrar com o Siegfried Bora Comentem também o que vocês estão achando, tá Da expansão, pessoal Vocês que já assistiram, né O início e tal Meu, comenta aí, é sério É muito importante Para que a gente possa debater depois Fazer um... Não só o review da minha opinião Mas também comparar a minha opinião Com a opinião que vocês estão tendo Do jogo, né Da expansão em si Tá Falar com a Toca Vou filhar três mansões de Paris Da sua ganância a gente sabe Mas por que três? Uma para mim Uma para o cavalo E uma para o machado Está atrasada para o banquete curva Drácaris na costa Lindos como cisnes Estão mais para lobos Cercando a presa Sim, isso não é uma incursão Como vai ser lá dentro das muralhas? O que será que vai acontecer, Eivor? Você já lutou antes? Sangrou? Matou? Sim, mas Tem crianças na cidade Elas não podem fugir Bem lembrado Permite Consigo ouvi-las rindo Brincando O massacre pode ser evitado Talvez ainda dê para persuadir os francos A se renderem Mas não sei a melhor forma Diga isso ao Siegfried Mano, esse cara é bravo Estou aqui com nossa força à vista Deixe que eles entreguem a prata Assinem os acordos E nós vamos para casa É bom ganhar fama e riqueza assim O Conde Eudo é quem lidera os francos em Paris? É, ele defende a cidade E chama outros nobres para a luta Posso falar com esse Eudo Chega de conversa Mano, vai dar ruim esse cara no final Certeza, velho O Sublime diz que é melhor viver do que morrer Que os mortos não aram o solo Vai citar o pai de todos contra mim? Eu queimarei Paris Com ou sem você? Você já perdeu muitos Tens? Quer governar uma terra arrasada? Vá então Convença o Conde Eudo a entregar a prata dele Se puder Eu vou sim Toca Onde encontro esse Eudo? Deve dar para pegar o rastro dele em Pontenhezira Mas vá com descrição É território inimigo E aí, vó Eudo não é ramo de salgueiro Ele não se curva ao vento Veremos Veremos, meu amigo Veremos Tá, vamos atrás do Eudo, então Mano, aquele cara ali O Siegfried Vai dar ruim, mano O cara é muito pavio curto Não houve ninguém, tá ligado? Não tem como isso aqui dar certo, velho É melhor que não me vejam por aqui Tá, vamos lá Deve ser o forte que Toca mencionou Preciso de pistas no paradeiro de Eudo Os normandos ainda não venceram O que você vê, velha amiga? Cara, a gente vai ter que explorar o lugar Aí, ó Caramba Olha aqui Puta, dois não dá, né, mano? Dois não, né, mano? Eu tenho que ir na Mocó lá, velho Só que eu não posso vacilar Porque a gente tá jogando no nível mais punitivo possível E, velho Não dá É pesado enfrentar os caras assim Então tem que ir com a cabeça Tem que ser inteligente, velho Não pode meter o louco Ó, um caminho pra gente seguir Tá, acho que entramos, né? Tá ali, ó Mano, o sotaque dos caras é engraçado demais Tá aqui Eu devo estar na mansão dele A das flores vermelhas Deixa eu ver Tá, não tá longe, mano Vambora Bora, meu lindão Vamos atrás do Eudo Aquela lá Aquela lá era uma carta da esposa dele Não sei se ela vai estar lá ou não Mas o cara vai estar Então é isso que importa Vamos embora Vai embora Vai embora Não vou embora Vixe, mano O cara tá ali Nossa, mano Olha os corpos Agora a mansão de flores vermelhas Vai, Suni Tá ali, mano A Suni é foda, velho Vambora Vamos pelas beiradas Pra não dar ruim É aqui, né? É Passe os olhos pela terra, minha amiga Melhor eu vestir um disfarce neste lugar Cara, isso é foda demais Normandos queimaram minha casa e mataram meu filho A praga levou minha mulher Por que Deus... Alto, viajante Quem é você? Perdão, milady Eu gostaria de uma audiência com o conde Eudo Eu entendo Mas meu marido está ocupado recrutando nobres para a guerra eminente Senhora Eu também quero oferecer minha lâmina para defender Paris das hordas pagãs Entendo E você está entre nossos aliados fríseos dos confins bárbaros do reino Sim Eu viajei por muitos e muitos dias ao largo da costa e rio abaixo E você tem um ofício de audiência assinado e selado? Sem esse ofício eu não posso permitir que entre Temos que nos precaver contra assassinos, sabe? Ah, o pergaminho Eu deixei nos meus alforges Eu o trarei Não posso me encontrar com o Eudo sem o ofício dos nobres Talvez um dos convidados Explore a mansão Ele está conversando com os visitantes em algum lugar lá dentro Você precisa de um ofício Para entrar Opa Opa Com certeza tem, mano E vai ser a nossa oportunidade Vamos lá Me ajude a arrombar essa porta aqui Permita-me Ah, Lorde Clóvis Você desmaiou de bêbado depois de fazer uma... Eee, Lorde Clóvis Não se preocupe Eu levo o Lorde Clóvis para ele respirar ar fresco lá fora Senta aí, meu amigo Esse bêbado tem um papel no bolso Parece ser o ofício Pronto, moleque Eu voltei com o ofício Me autorizando a falar com o Conde Eudo Excelente Pode entrar E nós apreciamos sim o seu esforço para nos ajudar Tá, de nada É, vamos lá Gabinete do Conde Eudo Placitum Generalis Opa, saúde aí, mano Daqui eu não vou passar Deixa o carro lotar Eu não confio a chave do gabinete dele a mim e ninguém mais Como que sucedeu esse absurdo? Por que carro lotar? Eu dou a ele vinhos carros, parris de lugares distantes como a Grécia Ah, servete, traga mais vinho Eu buscarrei o nosso vinho, carro lotar Adeus Beleza Vamos roubar isso, maluco Boa Isso Entra aqui no meio Vamos beber Não fui eu Não fui eu Perdeu 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 Busco sua orientação sobre o assunto urgente de caráter espiritual Normalmente eu traria essas questões ao sacramento da confissão sagrada Com meu padre confessor Mas essa guerra dificulta tais conveniências O cerco deixou o padre da família Walter de Sands bastante abalado e ele não está em condições de ouvir qualquer confissão Tá, o que que é isso, mano? Isso aqui não é nada demais Caraca, velho Caraca, velho Olha ele aí Vamos expulsar estes demônios herésios de volta ao mar abissal É como diz, milord Mas os normandos são mortais Não demônios Eles querem terras espólias Verdade Os normandos são ferozes e o rei demora a nos defender Mas cada um de vocês jurou diante de Deus Que defenderia este reino Vamos superar este mal, como todos os outros Não posso obrigar que cumpram seu dever Seus corações devem guiá-los Goslino, acompanhe as visitas à saída É presente se diga o que você quer dizer É Ivor da Inglaterra Olha, sabia, mano Você me viu entrar Mas então Como sabe quem sou eu? Batedores falam de uma guerreira ilustre e um corvo Acha que somos tolos Não esperava tanta cortesia Vinho quente, o nosso vinho show Com especiarias aquecido e servido com frutas Meu único ofício A uva do vinho não cresce no norte Nós bebemos hidromel Hidromel? Ivor, respeito você ter vindo apesar do risco Mas por quê? Seu chão não é a Inglaterra? Não tenho pretensão de trazer meu povo para a França Então quanto dinheiro vai satisfazer sua ambição? Sem Denis? Ou mil? E depois de você? Quem vai vir? Ragnar e os filhos dele vieram aqui anos atrás Pagamos com prata e eles queimaram Paris depois Não quero prata O que eu quero é a Inglaterra livre da devassa da França Não somos parte do seu reino Eu gostaria que nosso reino não fosse devassado pelos nórdicos Como você disse Mas vamos ouvir o que você exige Como falei Carlos ficará longe da Inglaterra E deve reconhecer Siegfried como aliado Por fim Ele deixará as terras ao norte Para os tênis do Siegfried Rua e Amiens eram as terras do meu pai Jamais vão tomar o que é meu por direito Seu exército não vai tomar Paris E vocês nunca terão paz Nem aqui e nem na Inglaterra Mata o cara, Ivor Mata o cara Meus homens vão te acompanhar até a saída Quando nos revermos Será no campo de batalha Mata o cara Mata o cara Mais uma vez Siegfried tinha razão E a Ivor está tentando evitar o inevitável Já deu para perceber isso aí O pau vai torar Deixa torar Pensa assim, Ivor Se você matar os caras aqui Não vão para a Inglaterra Simples Fim Sobe letreiro Todo mundo feliz Mata os caras É muita diplomacia Eu duvido que os vikings eram assim De jeito nenhum É melhor não chamar atenção aqui Mata o cara Você chegou a tempo para beber O que vai ser? Vinho Mais vinho Foi uma longa jornada A heroína de Ravenstorp É como os escaldos a chamam Tem o dom da guerra e da palavra Mas não vejo tesouros Onde está a prata do Eldo? Pegou tudo para você? Foi como você disse O homem não é um salgueiro Ele não se curva E nem cede Francos adoram falar As palavras deles São vazias como o vento Hum Um vento forte pode derrubar árvores Até uma firme como o Eldo Será Carlos o vento? Ou ele é o salgueiro que cai? Agora A realização do cerco Exige duas coisas Primeiro Temos que abrir terreno Para as nossas catapultas Eu ajudo com isso Melhor se for perto de Paris Imagino Mas eles têm defesas? Os francos não têm homens Para defender a cidade inteira Só a ilha murada A ilha de la Cité Mas vá com cuidado Ótimo E a segunda coisa? Encontrar uma brecha na defesa Onde nossos guerreiros Possam adentrar os muros Ou um jeito de cercar a ilha Com os barcos Uma fraqueza que possamos explorar Isso vai ser legal De acordo Mas como? Pode ser que eu saiba de um jeito Mas é arriscado Diga, Toca Nos cortiços ao sul dos muros Tem uma mulher Uma contrabandista A Bretan amada dela Não é minha amada Foi só algo passageiro Mas se alguém sabe Dos pontos fracos da cidade É ela Eu mesma iria Mas Nós Noem Ela Elas brigaram A contrabandista roubou O colar da Toca Antes do coração dela Agora Toca tem saudades do colar Vou falar com essa contrabandista E achar uma fraqueza Na defesa dos francos Tem minha palavra Ótimo Tudo resolvido então Não, tio Tem mais uma coisa Eudo não vai dar o braço A torcer Mas seria bom Falar com Carlos de novo Você ainda quer conversar? Devemos falar com o rei gordo E chegar a uma trégua O quê? Ele quis me matar Por que falar com ele de novo? Esses muros de pedra Não vão se abrir Não sem uma luta sangrenta Talvez ele nos dê prata Sem que os muros Levem metade do nosso clã Talvez Toca esteja certa Carlos ainda pode ceder Vá sobrinha Fale com cada rei e bispo desta terra Como Eivor Alokwaz Por mim tanto faz Mas logo a conversa vai terminar Logo lanças vão se chocar E a cidade vai queimar Prepare-se para lutar nesse dia Brava Espero que sim Mas hoje ela fica comigo Encontre-me na torre destino Eivor Quando puder lutar contra uns francos Ao invés de falar com eles Do que você está rindo tem? Dizem que você fede a cocô de corvo heroína Mas pra mim você fede a mijo e vinho franco Oxi Quer morrer? É Que audácia velho Na minha cara Mano ainda assim eu tenho dúvida Por que que aquele cara Né o nosso anfitrião Tem aquele traje levantino cara Isso eu não entendo Tá o que que a gente vai fazer primeiro? Pelo jeito é múltiplas missões É isso mesmo ó Procure uma contrabandista tal Pra saber as fraquezas de Paris E depois Volta aqui E aí Eivor toma a oficina militar do norte Pra pegar as catapultas Vamos aqui primeiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a moto, sei lá, a plaza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora resta a Charno, a contrabandista bretã de quem toca falou. Tá. Se a ilha tem um ponto fraco, ela vai saber. Tá lá. Aquela contrabandista me deu vinho. Vigiei meu depósito, ela me disse. Perdão, amigo. Você estava falando de uma contrabandista chamada Noen. Estava. Essa ladra desgraçada me prometeu um jarro de vinho para vigiar o depósito. Ah, é? E onde fica o depósito dela? Ele fica em algum lugar para o leste. Tem a cruz da praga pintada nele. Obrigada, amigo. Quem sabe você tenta dormir antes de pegar outro turno de vigia? É mesmo. É boa ideia. Aquela contrabandista me deu vinho. Vigiei meu depósito, ela me disse. E eu vou te dar um jarro de vinho. Já estou vigiando essa... Vá, olhos meus. Vá. 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 Aquele cara está cabreiro mesmo, mano. Vá. Certo. Vá... João. Vá. Tá... Contrabando destinado à Ilha de la Cité A contrabandista deve conhecer bem a ilha E aí, dog dog Comida, ervas, faixas de curativos Queria saber pra quem é isso Parece que a rainha conhece a contrabandista Talvez Recada me ajude a achar Noem Ok Opa, saquear, saquear, saquear Ih, não Não era isso, Avor, mas tudo bem Um cachorrinho no dog dog Um carinho no dog dog invisível é sempre bom Mas vamos lá Vejam-me, uma maravilha do céu Um dragão vermelho de sete cabeças Vamos prezar junto às palavras do nosso Salvador Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Uma besta ímpia Trazendo armas ao nosso chão sagrado Uma amiga de confiança Meus caros, não quebrem a paz da nossa igreja Que errás merece confiança, diabo? Quantos você matou, desgraça? Amigos, lembrem-se O bom samaritano viu o homem espancado Moveu-se de íntima compaixão E atou-lhe as feridas Você é ocupada, rainha Alguém precisa cuidar de quem padece nas batalhas Isso não é guerra, é doença A guerra gera doença, hein, vó? Ainda não estou pronta para voltar ao Carlos Se é isso que te trouxe aqui Não Quero achar uma bretã que mora aqui Atende por Noem Sei quem é Uma ladra mercenária Uma mulher infame Mas não sem um certo Talento Para aqueles que podem pagar Dizem que ela pode fazer mercadorias E mensagens Passarem por muros e guardas Sim Então, por que você quer a ajuda dessa mulher? Não posso dizer tudo A última chance Mano, vamos falar a real? Busquei a trégua em todos os lados E não consegui Mas ainda posso tentar Mas Siegfried O Algoz dos Francos lidera o exército Não, você? Ele se vinga de nós Cidade após cidade Porque os francos mataram o irmão dele Quantos normandos precisam morrer Para Siegfried se vingar por um homem? A sobrinha dele tem que morrer E você? Não consigo pedir exércitos Só apelar para a razão Por uma trégua Faço o que posso Você salvou minha vida Preciso dar esse passo E confiar em você É isso aí, rainha Obrigada, rainha Isto é uma dívida De verdade Então Onde está a Bretan? Infelizmente Não sei Ah, pronto Ela vem me visitar Às vezes Eu sei Eu sei onde é o esconderijo da Noem Me deixa mostrar para a Eivor A força da boca das crianças Muito bem Mas volte logo o ursinho Vamos lá, ursinho Mostra para ti aqui Calma lá, pequeno príncipe Esse lugar não é seguro Nenhum lugar na França é seguro A mãe ricada que diz Como você sabe onde a contrabandista trabalha? Ontem eu parti em uma aventura e aí segui ela Mas ela me viu e acenou Fiquei com cara de bobo Parece ser o lugar Obrigada, Bernard É melhor você voltar para a rainha Tchau, Eivor Bom passeio E até a nossa próxima aventura Até Raça Viz raça Viz raça Oh, Kalil Opa Cheguei É Eivor do Corvo do Clan Hehehe Chegou nóis Ai Eivor do Corvo do Clan Oi. Faz essa amizade aí, ué. E eu sou casada com o Papa. Longo seja seu reinado. Dizem que você atravessa os muros da cidade. Preciso da sua ajuda. Não sou um fantasma. Só uma abada da Bretanha que se perdeu no caminho. Olha, você faz contrabando. Paris inteira sabe, até o jovem príncipe. Eu preciso da sua ajuda. Hum, boa. Vamos lá. Tudo certo. Então, o que você precisa, Normanda? Estou buscando uma fraqueza nos muros. Há algum túnel escondido? Uma porta secreta? Algo assim? Não, não é tão simples. Os rancos trancaram bem a cidade. Mas pegue esta chave. Ela abre porta da ponte. A ponte? Eu posso chegar nela pelo lado de fora. Seria útil uma forma de destruir a ponte. Um passarrinho me contou que a fundação da ponte está em péssimas condições. Entendo. E se der para fazer a ponte vir abaixo, o Dracar pode cercar a cidade. Você não ouviu isso de mim. Adeus. Interessante, interessante. Onde fica esta ponte? Deve ser perto. Valeu, Garrota. Preciso tomar cuidado agora. Ah, ok O que é que... Ah, mano É bomba isso aqui Boa, aí E você, quem é? Tá, vamos lá Nossa, mano Que bug foi esse Aê Nossa, esse explodindo vai ser lindo, cara Certeza, isso aqui vai ser muito lindo Vamos pegar o último lá Último não, o bagulho é eterno Tem um monte Ele vai dando respawn Não Certinho Aê Olá, meu amigo Nossa, mano, tinha bagulho aqui Nem precisava, né Ter pego lá Vem aqui Acho que pula, né Pula É, eu acho que não É Não é isso É isso mesmo Traz pra cá E aí pula Dali, ó Perfeição Vamos lá Aí Tudo pronto Agora a gente vai ter que fazer o que tá do outro lado Que é Encontre Como é que é? Ah, mano Eu podia... Ah Aquela hora, pessoal Eu podia optar Por uma das opções Ah, não Tá aqui, ó Eu vou fazer isso aqui E aí E aí E aí Aqui, ó. Vamos lá que o bagulho tá louco. Cadê? Ó, mano, tá aqui embaixo, ó. Melhor usar cabelo. Sempre de uma porra de cima. Temos que achar um espaço para as catapultas. Um rastro de sangue. Que droga, velho. Que dó, mano. Eu acho que a criancinha tá amaldiçoando ali. Ele tá amaldiçoando ali. Ele tá amaldiçoando ali. Tô amaldiçoando ali. Ele vai ter que morrer. Vai pra lá, velho. Seio, Flade, abriu uma trilha de sangue nesta torre. Lá, aquela oficina, o lugar perfeito para as nossas catapultas. A força de gigantes de madeira para derrubar os muros. Aqueles francos, o que estão fazendo? Vão matar outro compatriota deles hoje. Por quê? Quem sabe dizer, se um homem reza para o deus errado, dorme com a mulher errada, segue o rei errado, pela lei franca, esse homem morre. Entre os saxões, é bem parecido. É, mas os saxões não são tantos. Eles estão divididos e enfrentam celtas além de nós. Mas esses francos, unidos sobre um grande rei... Seria deixar o lobo Fenrir correr à solta nesse mundo. Somos os ministros de Deus e somos bons! Mas se fizeres o mal, teme! Pois nós não trazemos de balde a espada! Quem são esses dois? Eu já vi aquele padre guerreiro com o Conde Eudo antes. Goslino e Ébos. Guerreiros e irmãos. Um lidera os padres em Paris. O outro os exércitos dos francos. Porque somos ministros de Deus! E vingadores para castigar o que faz o mal! Portanto, é necessário... Irmão, você fala demais! Venha! Vamos lá tomar aquela oficina agora! É! Que espetáculo eles fazem! Logo vamos ter que enfrentar esses francos! Sim, mas esse dia não é hoje! Meus homens estão prontos! Venha! Vamos ocupar terreno para as catapultas! Eu nunca daria uma morte vergonhosa dessas aos meus guerreiros! Nem eu! Mas já vi muitos lugares com governantes podres! Isso é verdade, Sigrid! Os francos não têm um monopólio sobre a maldade! Quase lá! Agora vamos seguir em silêncio e ficar nos telhados! Sigrid, o quebra-crânio chegou! Venham, homens! É hora de tomá-los essa oficina para nós! Verificamos o local! É vigiado, mas não muito bem! E o campo de visão? É perfeito para as catapultas lançarem pedras naquela cidade maldita! Nunca te imaginei correndo em telhado, Sigrid! Não escalo com pé de cabra como você, mas eu me viro nas alturas e muros! É, esse seu traje aí, que eu diga! Explica melhor isso aí, velho! Atacar! Vingança ao morte! As novas catapultas estão ansiosas pela batalha! Os estados da madeira e da merda são som da vitória e da vitória! Podia ter um parkourzinho bonito, né, mano? Que pecado! E aí, desce a porrada? Então tá bom! Tá, é pra eliminar os soldados, ok! Eu vou te aniquilar! Não vai nada! Caramba, mano! Você que tá atacando esse bagulho, mano? Então toma! Morreu! Morri! Velho! Vem cá, grandão! Foi! Tô louco, mano! De onde você saiu? Joué! Vai, saudade! Tô bom! Boa! Boa! Nossa, tem mais! Vamo lá, grandão! Tô louco! Nossa, foi envenenada! Que linda! Agora vai! Meus deus do céu! Meus deus... Meu deus, cara! Tem inimigo pra caramba! Vamos aqui de boa Beleza Chegou sua honra Oi Oh louco, mano Uma grande vitória Os deuses sorriram para estudiar De fato Isto nos dá outro lugar De onde nossas catapultas Podem quebrar os muros deles Eivor Sabe a história de Vidar Filho de Odin O deus da vingança Que luta ao lado do pai dele Na batalha no fim dos dias Sim Vidar vinga ao pai Vidar torce o pescoço Do grande lobo Com seus próprios punhos E depois parte sua barriga É o que contam as Nornas Em dias como hoje Eu me sinto no lugar de Vidar Vingando meu irmão Em outros dias Não há nada Colocaremos essas muralhas Abaixo da cabeça de Eudo E eu vou vingar meu irmão Será bom Nos veremos no acampamento Quando for a hora Sigfred Tocadíssimo E o rei Carlos Faz farra nesta taberna Estranho Beber e se divertir As vésperas da guerra Beleza Vamos dar uma olhada Preciso dos seus olhos Tá aqui Oh, meus amigos Perceba um veneninho É o brinco É o brinco O brinco Ao brinco Venham Mexam a perna E entrem O rei gordo Que outro rei poderia ser? Dizem que ele dorme aqui Ele dormiu aqui Comeu aqui Bebeu aqui E foi embora daqui Aonde ele foi depois Quem sou eu para dizer? Não deu sorte Para achar o rei? Eivor? Não, não dei Achar um homem tão grande E famoso Deveria ser fácil Mas não para mim Venha Vamos beber Quem é essa gente estranha? Bobos Sem vergonha Nem honra Músicos Que fazem apresentações Para o rei Um desses bobos Talvez possa nos levar Aquele bobo maior O rei Não adianta É como falar com bêbados Ou gautas Ou gautas bêbados Eivor Eu tenho que te agradecer Pelo que? Por me apoiar contra o Siegfried Ele não vai falar com os francos Mas temos que tentar, não é? Sim E isso você mesma pode fazer Com ou sem ele Mas eu falhei Ninguém aqui me diz Onde posso encontrar o rei O que eu faço? Uma escudeira sábia Deve dominar a espada E a palavra Observe e aprenda É agora Vamos lá Quando o maior ursão dormia Cada bobo aos poucos seguia Entrando no quarto do ursão Os bobos da corte bebiam Dançavam e cantavam Arriscando acordar o urso De sua perdição O urso pode ser o rei O rei tinha um quarto Que merda Não vou lhe tirar o badeiro Não tem cora Observe e aprenda Você disse Viu? Não é tão fácil achar um rei Hein? Tem mais? Tem que falar de escada? Tem mais? Panto mim é um garoto traquinas Um traquinas muitíssimo torto Bebeu o vinho todo Subiu as escadas E roubou a chave do urso gordo Tá Cadê a chave, mano? É, eu vi uma chave ali embaixo Mas será que tem alguma coisa a ver? Nossa, tá dando uns screens Que coisa mais linda do mundo Esse jogo não tem salvação Quanto a isso, cara Puta merda Ah, tem aqui em cima Hum Mudo igual a um morto Fazer o que? Hum Hum Ok Ok Tá Agora a gente consegue entrar aqui Ah, é aqui que ele ficava, pelo jeito Nada de mais Ah, Carlos Encontrei o seu esconderijo Descobri o que preciso Carlos gosta do teatro em Aminã Ótimo Vamos lá Não Talvez ele se irrite ao ver alguém do clã do Siegfried Melhor eu ir sozinha Como quiser Mas me procure depois Para me contar o que ele disse Ok Caramba, aqui tá longe Peraí Caramba, tá bem longe Vamos aqui, ó Tá Pra lá Vamos Galera, eu não sei mano Mas eu tô achando que Bom A gente não vai ter nada do dia moderno não Tá ligado E o que de certa forma Não é tão ruim Saca É Uma das minhas reclamações de Odyssey É Desculpa, tá pessoal É pensamento aleatório Vem na cabeça Eu começo a falar É Uma das minhas reclamações em Odyssey É que terminaram, né O O dia moderno A história do jogo, né Na DLC E pelo que eu tô vendo, mano Essa DLC Ela vai ser igualzinha A primeira, mano Tipo, nada que agregue Na lore Do Da Da história do jogo, entendeu Do dia moderno, nada Só histórias Aleatórias Da Ava E aí, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Tem nada Deixa eu ver o que você tem na loja Alguma coisa de novo Acho que não, né Galera Antes Antes de ir na missão A gente não foi em nenhuma loja Da França ainda, cara Vamos dar uma olhada O que tem lá Dá pra ter no mínimo O cabelo, né Da Da DLC Eu quero comprar, mano O que tem? Ouçam todos Ouçam todos O Ziggi Vete O Algoz E seu exército Pagão Má Tu é Samplant Aí, ali é uma Vem lá Ah, runas novas Mano, eu vou comprar tudo Resistência de dano a veneno Cúmulo de veneno Mais dano de fogo Quero tudo, mano Vambora Ah, olha aí, mano A flor de lis Mas não tem corte de cabelo, velho Olha aí Corte de cabelo Será que é só lá em Paris Que a gente vai achar? Os esquemas, né Pra corte de cabelo Ou pode ser nesses lances Que ficam voando também Isso é verdade É bem provável Vamos dar uma olhada Ah, cadê, cadê, cadê? Tá aqui embaixo, ó Não Foi Ah, é modelo de tatuagem Não fala qual, mas beleza Ah, falou Ah, flor de lis também Nada demais, mano Eu queria o cabelinho, tá ligado? Mas deve ser lá em Paris Preciso tomar cuidado por aqui Deixa lá Oh, louco Da onde você veio, cara? Boa Boa Morre, mano Ah, eles deram a volta aqui Faz sentido agora Nossa, o maluco Boa Boa Eu vou te aniquilar Boa 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 O rei é medido por nós, meros mortais. Pela sua altura? Pelo peso? Pelo tamanho do seu... roto? Não! Não se mede a majestade da realeza, porquê não os banais. Ouça sim as palavras dele. Vai morrer para o combate. O rei que falam real é igual ao seu. Amigo pantomimão. O rei que falam real é igual ao seu, Léo. Aprecie os feitos rachos do nosso rei. E dá uma ser uma mochada. Aprecie os feitos rachos do nosso rei. E não seu linguajar. Carro Arlequim. De repente você deixou tudo muitíssimo e deveras claros. Oh, grande carro de acereno nos fundos escurros de um teatro. Oh, grande carro de acereno. Cheiro! De volta a esconder! Oh! 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 Ah! Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que pegar em teus filhos. Sim, demônio, o quê? O que ele faz com os filhos dela? Ele os pega e dá com eles nas pedras. Não, 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 não. É só a Erege, desviada do caminho por Lúcifer, mas ainda assim mortal. Carlos, eu ouvi duas vozes. Quem mais está aqui? Ninguém além de mim e esta fraca criatura de carne. Me perdoe. Falar com algo que não existe abre a porta para algo que de fato existe. Isso eu sei. Posso garantir. Meu demônio existe. E meu Deus também. Mano, esse cara é louco, velho. Realmente, esse cara é louco. Me mate. Faça de mim um mártir. Eu devia te matar agora mesmo por aquela peça que pregou em mim e na rainha. Isso não vai te dar o que você quer. Paz e carta branca na Inglaterra, correto? Só você pode salvar o seu povo da ira de Siegfried. Se o mundo fosse tão simples, as árvores dariam tom. Eudor é um grande homem. Com grandes ambições. Todos os meus nobres me exigem coisas. Assim como o Papa e os gregos, os eslavos, os saxões e os sarracenos. E vocês? Vocês normandos? Vocês exigem terras, reféns, tributo. Às vezes, o melhor a se fazer é não fazer nada. Você quer deixar seus inimigos matarem uns aos outros? Vou deixar meus inimigos pintarem as terras de Deus com o sangue dos infiéis. Enquanto o devoto Carlos reza por paz. E você não deseja nada? Sim. Você já deve saber, não dou a mínima para aquela minha esposa seca e murcha. Ô louco, velho. Mas tem seu filho, Bernard. Meu único herdeiro. Traga o príncipe a mim, ileso. E eu pensarei a respeito da sua oferta. Não mais suma. Mano, ele vai enganar a gente de novo. Você tem que entrar para um teatro surrado, onde você fala sozinho, no escuro? Não. Apresente meu filho no campo de batalha. Diante dos meus homens e vassalos. Por que isso? Por que esperar? Meus nobres precisam me ver recebendo algo de vocês, normandos. Agora, até o alvorecer desse dia, você pode se retirar. É, tem coisa muito errada, velho. Tem coisa muito errada. Oh, meu Deus do céu. Ah, vamos embora aqui, mano. Não vou caber nem o tempo desses caras. Ouçam todos. Preciso me disfarçar. Preciso me fazer o barco. Importante Paris. Ouçam, ouçam. O roupão de... Deixa eu ver. Galera, eu acho que eu fiquei um tempo. Tenho quase certeza que eu fiquei um tempo aqui com... Com o microfone mutado, mano. Não me lembro qual foi a última vez que eu tinha liberado ele. Na hora que eu olhei pra ele, ele estava mutado. Se eu fiquei um tempo sem falar com vocês Desculpa, mano, eu tava falando feito louco Mas eu acho que vocês não ouviram nada Uma meia hora atrás, tá ligado? Foi mal Aqui Ó, a gente tá em Paris agora, mano Vamos dar uma olhadinha na loja Ver se é igual às outras Ou se tem alguma coisa de novo aqui Acho que vale a pena olhar, né? Nossa, fiz besteira das grandes Meu Deus Mano, esse bordão É terrível Perninha Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mãozinha Olha, que desgraça Sou muito ruim, velho Nossa, eu sou muito ruim, velho Meu Deus do céu A mão Ah, tomar banho Dane-se a mão Paciência, não Paciência, não Cagamba Nossa, olha lá, mano Tchau 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 Você é raro, vacilão VACILÃO Eu vou morrer! E aí? Só queria vir na morte. Vamos ver. Mano. Ah, ó. O ouro e flame que a gente mostrou também em vídeo. Vocês eu vou comprar tudo, mano. Ouro eu vou comprar. Grana tem de monte, tá ligado? Beleza. Tá, mano. Acho que isso aqui... Beleza. Estou indo. Se cuida, colega. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Putz, escapa! Ei, toca. Não parece que a cerveja te atingiu ainda. Quanto você bebeu? Não foi tanto. Ainda acho esses escaldos francos péssimos. Mas me conta, Carlos vai assinar a trégua? Ele não vai falar conosco se não entregarmos o filho dele, Bernard. Mas não temos esse menino bastardo. Não. Mas eu sei pra onde a rainha o levou. O bairro da Praga, o sul da cidade. Vou chamar meus tens e fazê-los de reféns. Não há honra em capturar um príncipe. Mas ainda é melhor ficarmos de olho no garoto. Sei de alguém com olho vivo e passos leves. Pierre. Uma boa escolha. Então, um passo mais perto de invadir os muros e queimar a cidade. Sim. E eu não quero isso. Mas o que mais podemos fazer? Vejo você no acampamento, Toca. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá aqui ó, na cara do gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh velho. Não vou lá. Miura. Vamos lá, né? applications已經. Estamos prosecutionidos. bill... Nada mais. Nem ouro, nem glória. Você. Onde estão Siegfried e Touka? A luta deve estar chegando. A curva veio para o banquete. Sua língua é afiada, amiga. Mas amanhã todos usaremos um idioma mais antigo que as palavras. O destino já sabe quem vive e quem morre. Mano, essa mulher tá errada, mano. Onde estão os outros? Buscando mais catapultas para o ataque de amanhã. Pode esperar. Eu vou esperar. Só não aqui. Mano, eu preciso descer a lenha nessa sem vergonha. Com sede de sangue e luta. É só nessa hora que eu estou vindo. Mulher chata, velho. Longe de casa, de frente para outra cidade de estranhos. Quando nossas vidas viraram uma saga, Sony? Sim. Sei quando foi. Bem naquele dia, quando a mãe e o pai morreram. O conde Eudo ignora a razão. Carlos faz joguinhos. Não posso confiar a vida do meu povo a homens como eles. Mas a rainha, nela eu poderia confiar, mas ela não tem poder. Meu lugar é aqui. Consiga, Fred. Toca. Para o que der e vier. Eivor lúcida. Né? Ai, cara. Vamos lá. Eivor, você voltou. Então tudo está pronto e não podemos mais voltar atrás. Por que a preocupação? Você vai pegar mais espadas. Eu sei lutar contra outros guerreiros no campo de batalha. Isso é uma cidade. Vai ter fogo. Não importa. Amanhã nós lutaremos como guerreiros, não como carrascos cruéis. Isso eu juro. Pela minha honra. Ah, Eivor Alokwaz. E com quem você se sentiu a vontade para dar sua palavra sobre a minha batalha? Eu disse. Os deuses que ouviram. E isso basta. E se eu disser para deixar a cidade em cinzas e dar as crianças aos corvos, o que você diz? Mas que cacete. Mano, esse cara é muito... Oh, meu Deus do céu. Eu, hein? Caraca. Caraca. O salão dos esplendores. Só então eu descanso. Profunda pra caramba, mano. Bom, durma antes que o cerco comece. Beleza. Nossa, mano. Podia, sei lá, fechar agora e ir para o dia moderno, tá ligado? Mostrar alguma coisa. Dizem que Ralfden, filho de Ragnar, é o mais forte entre os irmãos. Forte ele é. Levou uma flechada do ombro uma vez, aí arrancou a flecha e jogou ela de volta. Ele acertou a sacção pelo furo do elmo dele a 300 passos dali. É, está morto. Oh, meu amigo. É, é isso aí. Vamos lá. O que tem aqui? Nada. Vamos dormir. Neste dia, guerreiros, nós tomaremos aquela cidade para saquear e queimar ela inteira. E nesta noite, amigos, nosso banquete será no Palácio de Eldo ou no Salão de Odin, com elas que escolhem os mortos. Este é o momento de honra, a hora da nossa glória. O dia da vingança! É agora que começa a DLC? Porque até agora foi só enrolação, né, mano? Escudos! O que é isso? É agora! Quem é este rei da glória? O senhor é forte e poderoso na guerra. Ele ensina minhas mãos para a guerra. E assim, meus braços seguram esta cruz de ouro. Eu não me renderei! Bravo, Asif! Traga-me o dom da vitória. Odin, empresta-me seu elmo venerável. Vidar, alimente minha vingança. Oh, Vanir e Aesir, esmaguem estes muros! Eu sou os portões de Paris! Ah, meu amigo. Só vem. Delícia! Vem cá, meu cara. Ombro! Vai para lá, Zeruela. O ruim fica tremendo tudo, tá ligado? Morra por mim, Erex! Caramba, mano. A hora é que acertar o bagulho. E? Ah, eu também sei, Bobão. Tomei. Caia! Não! Comigo! Calma, loucão. Receba. Já era. Os portões! Os portões caíram! A cidade é nossa! Não poupem ninguém! Por si, Fihitir! O dia é nosso! A sorte favorece os audazes. E agora, Siegfried? Atravessem os portões do palácio! Vamos fazer tudo desabar e rachar o crânio do Eldo! Brabo! Direto ao palácio! Fogo e vingança! Rápido! Rápido! Peguem eles desprevenidos! Brabo! 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 Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho, pessoal. Rapidão. Só preciso ver um detalhe. Pra que eu não quebre o embargo. Mas eu acho que tá de boa. Eu acho que tá de boa mostrar essa luta aí, mano. Pera aí. Tá, mano. Tá de boa. Tá, mano. Tá de boa. Vambora. Comigo, guerreiros! A vitória é o Réu! Vambora. Vamos. O que vocês tão fazendo aí, mano? Guerreiros! Alto! Mano, essa gola aqui, mano. É. Vai dar ruim. Ver os cães da França. Esse silêncio me roe as tripas. Erguer escudos e cerrar fileiras! Vai! E aí. E aí. E aí. E aí. Não! 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 Declare nada, mano! Nossa! Não! Não! Venham me enfrentar, covardes! Morra! Ai, que gostoso! Recuar! Recuar! Caraca, deu ruim mesmo! Olha esses crinti ali! Francos ao leste! Naquela igreja! Desgraça! Eles vão nos sufocar a céu aberto! O que fazemos? Nossas catapultas podem acertar a igreja! Mas não teria como mirar! Devíamos acender um fogo para sinalizar as torres! Isso daria um alvo para as catapultas! Sim, faça isso! Eu vou retirar os feridos e avisar as catapultas antes de me juntar a você! Certo! Eu vou derrubar aquele padre guerreiro, Goslimo! Antes que ele reúna os Francos! E aí, Vork, continue! Temos que sinalizar as torres! Estou atrás de você! Vamos lá! Cuidado! Boa Vem, mano Que por que a minha te tira? Onde estão atirando? Eivor, suba e acenda o fogo nas torres Eu cuido dos guardas lá embaixo A outra tá lá, vambora Cara, tá muito mal otimizado Dá a impressão que eu tô jogando do PC, tá ligado? Travando muito, mano Os portões caíram, avançar Olha o Guslino aí Assassine o Bispo Guslino Guslino Ai meu Deus Guslino, Bispo de Paris, tá reunindo Beleza, mano, a gente vai ter que explorar o lugar Sem problema Ó, lá em cima Tem uma chave Vamos ver, não, cara A entrada não é por aqui, é por fora Vai, mano, vai, mano Vai, Tumim Vixe, cara Não consigo subir Não entendi ainda O que eu vou ter que fazer Será que abre? Não A chave tá ali, ó Mas eu não consigo entrar ali, velho Ô, tem outra aqui Boa Já morreu, imbecil Cara, tá tudo fechado Aqui Toma aí, bobão Cara, não é possível Que nenhum lugar eu consiga pegar essa chave Ah, tem que detonar os porta-bandeira, mano Então é isso A missão é isso, mano Receba aí Nossa, olha o grandão ali, velho Ah, ele que a gente tem que pegar Vem cá, Zé Roel Não vai nada Boa Boa Tomou Foi Pegamos uma chave Ótimo Nossa, velho Como tá bagunçado isso Deus do céu Deus do céu Você Você Você, criatura horrenda Vocês, normandos, mataram meu irmão Agora Eu lançarei uma vingança terrível sobre você Lança nada Ele estava no meu caminho Ele estava no meu caminho E agora você também está Ó, senhor Deus A quem a vingança pertence Até quando os ímpios triunfarão Vem cá, meu amigo Ó Ó Ó, bracinho Ó Sucumba Safado Luta Luta nada Luta nada Fraco Fraco, fraco, fraco Ó, ó, ó Vem cá Dá Dá nada Ó Ó Sucumba, safado Lega um veneninho aí de leve Eita, coisa boa Ó Eia, rapaz Seu Deus A esquiva Vem cá, cara Vem cá Olha o que é veneno, véio Que gostoso, mano Tchau Era uma vez o goslino Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito Ao abraço gélido De réu Eu te despacho Nas profundezas de Niflheim Onde jaz o dragão Eita, cara Eita Boa, boa, boa Boa, boa Mano, esse cara vai arregaçar todo mundo, caramba velho, o cara é viking mesmo Como isso vai acabar, Duca? Com todos mortos? Como eu temia, a sede de sangue tomou conta dele, ele vai massacrar a cidade inteira Se eu chegasse ao Cão de Eldo, poderia fazer ele se render e parar essa loucura Os guerreiros de Siegfried cercaram os portões do Palácio de Eldo Com o goslino morto, as ruas são nossas Estamos realocando as catapultas para demolir os portões do Palácio Deve ter outro jeito de passar por esses muros, por cima ou por baixo No, em certa vez, falou de um túnel no sudoeste De um jeito ou de outro, eu vou entrar Meus amigos, que zica, velho Caraca, mano Realmente, olha lá, o cerco se tornou um massacre Apenas uma ordem do Cão de Eldo pode interromper a luta e o derramamento de sangue Encontre Neuen, o contrabandista que sabe como entrar no Palácio Deve ser o lugar onde fica o cara, né? Ou explore para encontrar outras oportunidades Cacetada, mano, o pau está atorando brabo O negócio está louco Mas, galera, nós vamos parando por aqui no vídeo de hoje, tá? Para que, provavelmente, o próximo vídeo já vai ser o de final de história Eu acho, não sei Tudo, né, está encaminhando aí para o final da história Então, já se preparem Muito obrigado de coração a todos vocês que têm acompanhado comigo até agora nessa série Mano, agora começou a ficar interessante o negócio Tava muita balela, muita conversa Mas, no finalzinho, o negócio sempre fica bom, né? Comentem aí o que vocês estão achando É muito importante o feedback de vocês E não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo E também no Instagram Para participar de sorteios, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Boa!